Fala pessoal, beleza? Estamos aqui na Feicom 2023, né? E olha a figura que eu encontrei aqui, Renato Santana, no canal Estil na Vez, que é uma fera aí, vem do Gesso, né? E hoje está no Estil Freme, é uma referência para todo o Brasil, né Renato? Fala um pouco do seu trabalho com nós aí, com a nossa audiência. Fala, seu Genésio, obrigado aí, você também está presente, está ali presenteando a nossa área, está podendo dividir conhecimento. Como você mesmo falou, eu já venho de tradição familiar, do Gesso Raiz, do Gesso Paquinha, do Gesso Liso, Gesso Moldura, que quando você domina e dá aula, show de bola, papai. E olha, é uma área que é antiga, só que assim, quando ela não é feita com carinho, ela não sai perfeita, e você domina ela com certeza facilmente, tá? E hoje, atualmente, a gente está aí na área do Drywall e do Estil mais ainda, para ajudar aí, que é a nossa parte de fachada, de casa, para ajudar esse sistema a crescer cada vez mais. E cara, eu conto com você sempre, porque você ajuda a nossa área, que nem eu te falei, né? Tendo cada um um pouquinho da Lucanta, a gente é uma união, todo mundo junto. Então, aí, dividindo conhecimento com você. Ó, Renato, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso canal, né? Mas, você, como eu falei, né? Eu sei que a sua história, você vem do Gesso tradicional, e porém, é muito, assim, criticado, e de certa forma, o Drywall hoje é, realmente, a realidade. Sim. Mas o fold praquinha também, se for feito... Funciona. Se for feito de forma correta, com carinho, como você falou, funciona a mesma coisa. E o nosso trabalho no meu canal é somente o Gesso praquinha, o revestimento de Gesso tradicional, mas, porque nós moramos numa cidadezinha pequena, região, no interior, né? E lá, o Drywall, a dificuldade do Drywall chegar é muito grande. Quem sabe que o custo do Drywall é um pouquinho mais caro, mas, porém, é um custo, um preço justo, né? Por aquele serviço que é, porquê que ele entrega, né? Sim. Mas, com certeza, um dia nós chegamos lá, vamos dizer assim, nós levamos o Drywall pra nossa região, e nós sempre queremos estar inovando o conteúdo novo pro nosso público. Renato, mais uma vez, foi um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Gesso. Complemento aí no seu canal. Pessoal, muito obrigado, tá? Tá um canal desse cara que é muito legal, é muito fera, e eu admiro o trabalho dele, até porque, assim, são poucos que querem ajudar a categoria do Gesso, e a gente tá ali dando a cara a tapa, tá ali persigindo, porque você gosta de fazer isso, você gosta de ajudar o próximo, e quer deixar as pessoas que vão entrar nessa área pra fazer bem feito. E se o cara erra, você também erra, por mais que você foi. Então, a gente quer ter essa união, Genésio. Aí, as suas redes sociais, seu canal, você fala pro pessoal. Opa, minha rede social, pessoal, eu também, a gente também tem o YouTube, tem o Instagram, é tudo estilo na veia, ó, tudo na veia, tá? Estilo na veia. A prova tá aqui, homem, homem... É tanto na veia que ele tatuou no braço. Mais uma vez, muito obrigado, é filho. Mais um prazer. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado.